...ocupar a tribuna ainda pelas comunicações de liderança, pelo PSDB, o ilustre deputado Antônio Embaçaí. Senhor presidente, enquanto o nobre orador se dirige à tribuna, gostaria de registrar como lido a continuidade das políticas econômicas anunciadas hoje de manhã pelo ministro Mântega sobre o enfrentamento da crise mundial. Muito obrigado. Obrigado.